Gente, o vídeo de hoje vocês vão falar que eu enlouqueci de vez. Vocês têm noção do que eu faço com um sabonete íntimo? Ah, eu duvido que vocês vão acertar. E eu não tô louca. Uso sim! Vem comigo e você vai descobrir com o que vai ser utilizado. Gente, tô doida não! Esse sabonete íntimo eu uso para limpar os meus pincéis. O porquê que eu tô usando dele? O pH é mais baixo e eles não estão agredindo as cerdas dos meus pincéis. No mercado existe também a opção do higienizador de pincel, que é uma limpeza mais rápida. Lembrando que sempre temos que dar um banhozinho nos pincéis, hein, gente? Não vamos ficar só mascarando. Existe a bactéria aí, fungos e é real. Pode contaminar a tua pele e causar alguns danos. Meninas, tem essa esponjinha de silicone que ela auxilia na hora da lavagem do pincel. Você encaixa ela, ó, entre os dedos, tá? E você vai pegar o pincel e esfregar nas cerdas. Aqui para os pincéis mais delicado e aqui o pincel mais grosso. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, compartilhe, curta a página, convide as amigas. E meninas, façam perguntas, qual é a sua curiosidade? Tapa no Viso, tá aqui para tirar toda a sua dúvida na linha de maquiagem e beleza. Vem?